Hoje a possibilidade é que os caras não querem mais nem trocar pegada, já que é sentado, sentado. E se nessa aí você não tem a mínima base, você já se complica no início ali. Tá fodido. Não é justo falar, mas você vê, tem atletas de altíssimo nível disputando o campeonato mundial com pano, que vai lutar sem pano e você vê o erro crasso ali, ó. Outro dia eu achei um post do Ciborg muito legal, porque ele tava falando justamente sobre essa preparação pra lutar sem kimono e ele falou assim, que hoje com o jiu-jitsu no jeito que tava, acho que foi logo depois de uma visita do Mika, alguma coisa assim lá. Eu sei que ele falou, eu sem kimono com esse jogo atual, só acho que no máximo ele falou faixa azul alguns graus, faixa azul, eu vi isso aí.